Não haverá Natal? No sábado, dia 7 de novembro, às 16h31, o telefone celular do padre Javier Leós para o Codição Lourenço, em Pamplona, na Espanha, tocava com insistência. Ele não atendeu, pois acusava número desconhecido. Mas, por fim, resolveu atender para acabar logo com aquela importunação. Qual não foi sua surpresa quando ouviu, do outro lado da linha, a voz do Papa Francisco. Depois ele disse que, naquele momento, o coração quase saiu pela sua boca. O Papa havia lido um texto do sacerdote sobre o Natal nestes tempos de pandemia. Você deve estar curioso para saber qual foi o texto que encantou o coração do Papa, não é? Então, preste bem atenção. Não haverá Natal? Claro que sim. Mais silencioso e com mais profundidade. Mais parecido com o primeiro, em que Jesus nasceu na solidão. Sem muitas luzes na terra, mas com a estrela de Belém fulgurando trilhas de vida em sua imensidão. Sem cortejos reais, colossais, mas com a humildade de sentir-nos pastores e servos buscando a verdade. sem grandes mesas e com amargas ausências. Mas com a presença de um Deus que tudo planificará. não haverá Natal? Não haverá Natal? Claro que sim. Sem as ruas a transbordar, mas com o coração aquecido por aquele que está para chegar. Sem barulhos, nem ruídos, propagandas ou foguetes. Mas vivendo o mistério sem medo do Coviderodes, que pretende tirar-nos até o sonho de esperar. Haverá Natal, porque Deus está ao nosso lado e partilha como Cristo fez no presépio a nossa pobreza, prova, pranto, angústia e orfandade. Haverá Natal, porque necessitamos de uma luz divina em meio a tanta escuridão. A Covid-19 nunca poderá chegar ao coração nem a alma dos que no céu põem a sua esperança e o seu maior ideal. Haverá Natal, cantaremos nossos cantos natalinos, Deus nascerá e nos trará a liberdade.